Tô pouco me fodendo pra que não foge, na vida já se acha foda, nunca fez a foda, não conhece flood, não conhece hot, não rimo na roda, quer passar o rodo, vai tomar o rodo, não entendo nada, desfila de roda, tromada logo no desfile, dar uma prateada, tá louco de bala, não entende o que fala, vai tomar bala, vai parar na bala, então para de falar, sem que se cale, não passa o sufoco, já troca no calice. Quero ver, sangue, tá fraco, a casa tá cheia, eu quero ver, quero ver, sangue, vamos animar a família, aê, aê, vai ter até um terremoto, que hoje o leãozinho vai atropelar o moto com uma moto, e cê nem tem teu irmão, e você é biscate, sabe porque que irmão, agora não tem biscate na moral, deixa animar porque agora eu falto de raiz, já que você perde de chocolate, eu vou te atropelar com uma bris, Essa você não entendeu, então pega essa que cê diz, cê quer falar que é o melhor, mas hoje você vai ficar infeliz, falei de moto, vou te atropelar de Harley, a rima que é boa, agora eu te esculachei, o beat tá meio alto, mas o moto tem limite, eu atropelo o MCs, esse daqui atropela o beat, aê, demorou essa que é a rima, tem a dó do beat, e começa a rima em cima, cê não entendeu porque o seu nível é baixo, então acompanha o beat que hoje eu te esculacho. Vou atropelar o beat, esse é o proceder, eu atropelo o beat, tipo caminhão, depois eu atropelo você. Cê não consegue fazer uma rima, meu truto, agora que é tela, mano, não preciso rimar com o beat, eu ganho de você até a capela, mas meu truto agora, na moral, eu te jogo no mais de rima, meu truto, e cê se perde é tipo um coral, já que eu citei a capela, cê não consegue a tela, acende a seu velório que cê é sequela, mano. E agora é um pela saco, é um trato, eu faço a rima e depois eu escapo, sarrafo na sua cara que eu vou dar que cê não consegue chegar, não ganha no beat, no flow, e como vai disputar? Cê é louco! E aí família, vamos pra votação, barulho pra quem gostou das rimas do Léo Zim! Barulho pras rimas do Mota! Mota 1 a 0, Motinha recomeça, eu quero ver, quero ver! Sangue! onya cê, Irre, Furar! Nossa, é tipo pai, esse beat é novo hein família, vão ser a nelha do Vidas! Uou, uou uou, uou uou, uou uou, uou, uou! Já que cê se tomou moto, agora cê perde nesse rali Pra ganhar de mim fruta, ali Cê não consegue meu truta, agora adoece Cê não é grande porque quem rala cresce Cê não cresce não, por isso cê é baixinho Faço a minha rima agora no sapatinho A rima truta eu faço agora que é rara E no sapatinho não, porque agora bota vai na sua cara E cê não consegue enxergar meu truta Fazendo uma rima agora vê se cê me escuta Essa é a conduta, o conduta meu truta Na improvisação eu ganho na disputa Porque o rap é condução E cê não consegue meu truta Fazendo bem, a rima levada cê não vai é de 0 a 100 Mas tudo bem, hoje a plateia treme Porque eu ganho de você, acelera seu coração Até os BPM Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer Aê, aê, eu vou te atropelar Esse daqui tá de deboche Eu desvio do seu carro Daí cê bate no poche Aliás, pra você hoje não deu Cê tem que entender que essa batalha cê perdeu Aqui é o coral Se você não sabe a dobra, pode ser coral Porque hoje o leozinho te cobra Aê, essa é difícil de entender Será que a guia é muito avançada pra você? Você é um caminhão, então dá nada Eu sou só um MC, não calo Eu te ganho com a minha improvisada Você pode aumentar os BPM Mas no caso não é o cisco É seu coração que treme Aê, papapa, hoje você apanhou Você tentou fazer, mas não é quilometrou Porque você tentou nos ares Se é carro, você é só um centímetro Eu sou mais do que hectares Terceiro round, muito louco, mota, começa E aí família, por favor, mano Vocês saíram da caixa de vocês pra ficar parasitando Eu vou passar energia Eu quero ver, eu quero ver Não é coral, hoje você perde nessa sina Porque vai ficar perdido no rap Como ficou a coralina E você não consegue chegar no truta Nesse proceder agora O moto é pesado e hoje vai vencer Eu ia falar que você perdeu Mas você não é perdido Na verdade, você se achou Porque você é convencido Essa você não entendeu Então finja Se é moto, me chama de Kawasaki Meu raciocínio é ninja É ninja, meu puta Agora a casa cai É ninja E depois vai perder pro Samurai Vai perder pro Bota também Agora a mana é cumprida Porque você pede Que não segue seu buchito Na verdade, você que é o sanguizuga Me chama de ninja Seu raciocínio é lerdo Valeu, tartaruga Aê, você não entendeu Porque agora tem febre Não vem com clichê Querendo me chamar de lebre Mas tudo bem agora Mano, eu te mato Tipo Telurio Que é febre Meu truta Pede pra Mercurio Eu vou dar um rolê Meu truta Em falta rio de rap Você não ganha Meu truta Nesse bumbo E nesse clé Quer falar de febre Tudo bem Eu sou invencil Hoje minha febre Tá bem baixa Que eu te mato A sangue frio Vai Minha puta Que pariu Você foi amassado Hoje é xime Que puleuzinho Você foi espancado Mas tudo bem E olha que eu me entusso Você não é sangue frio E eu te mato tipo russo E você não consegue ganha de mim E agora é mano Eu causo o seu fim Aê, eu sou russo Eu até entendi aqui esse irmão Você perde pro próprio fio Valeu Napoleão Essa você não pegou Me manda um secuzão Eu tô no topo da cadeia Você me chama de leão Vai, leãozinho Barulho pra batalha Você é louco, rapaziada Você não é leão não Você é urso Aê, família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Das imbas do bota Barulho pras imbas do leãozinho Deu leãozinho Leãozinho Próxima fase, família Inscreva-se